Pessoal, bom dia, sou o Severino, eu estou aqui na chácara do irmão dos cavalos Aqui é uma baia, o irmão Antônio que digo, ele aqui tem uma baia Cuida de cavalo, de gado, de animal, entendeu? Você que tem seu gado, seu animal, seu cavalo, que tem um local adequado para trazer, para colocar Para deixar seu cavalo aqui na baia, procura aqui o irmão, seu irmão Antônio Ele explica tudo para vocês Cara de chão bonito, está aqui, olha, isso aqui é o local Vou mostrar para vocês aqui a baia, entendeu? Ah, esse cavalo aí era aquele que era seu antigo, né? Aqui os pessoal, os cavalos aqui, olha Meu irmão Antônio, bom dia Bom dia, chefe Esse aqui, pessoal, para quem não conhece, é o irmão Antônio, os cavalos aqui, olha Antônio e Esperoba, que todo mundo conhece Antônio e Esperoba, é melhor Antônio e Esperoba Ele vai já explicar para vocês aqui, pessoal Enquanto isso, eu vou mostrar para você aqui a baia Calma, não está ocupado um pouco aí Deixa eu sentar Olha, pessoal Aqui a baia Um dos animais dorme Eita, cheio de barro aqui Um dos animais dorme, vou mostrar para vocês aqui, olha Você que tem interesse, vai deixar o seu cavalo para trás Seu Sua vaca, seu boi, seu porco, seu bode, entendeu? Vamos ver se tem algum cavalo aqui Olha, pessoal Tem um animal aqui dentro, olha Está vendo? Olha, que animal bonito aqui, olha Na baia do irmão Antônio, está vendo? Vamos ver se tem mais para cá, olha Aqui tem muita baia, pessoal Tem na parte de cima também ali Está um pouco bem fechada Entendeu? Aqui, olha O que é que tem aqui? Aqui, pessoal É galinha, olha Galinha Também que costuma ter porco também Não sei se tem porco Só vou mostrar para vocês hoje aqui Vamos ver o que tem Mais uma baia Está vazia Tem? Aqui também, pessoal, tem baia Vou mostrar para vocês O irmão dos cavalo Irmão Antônio Que vive aqui do Peroba Irmão Antônio Aqui é a Lilda Oi, gente Estamos aqui, olha Para mostrar um pouco do trabalho do irmão Antônio Para vocês verem como é que é Olha, pessoal Aqui, olha Aqui é uma baia Onde ele guarda alimentos dos cavalo Olha Tem as galinhas Cofim E essa faz base linda, olha Daqui a gente avisa tudo O bairro ali é Tonato, né? Vai partir para região tudo Ali é o condomínio Para quem gosta da natureza É um prato cheio Olha aqui, pessoal Vou mostrar para vocês aqui no fundo também Carrinho para transportar animal Cavalo, boi, gado Puro, cachorro, galinha Pato, piú Onça, tigre Urso, leão Entendeu? Tudo, pessoal Tudo que você quiser Transportar para cá Para o irmão Antônio Aqui do Peroba Você vai encontrar aqui, olha Aqui, pessoal Tudo é baia isso aqui, olha Baia Para você colocar seus animais aqui, olha Colocar seus animais E ficar tranquilo E deixar que o irmão Antônio Ele cuida muito bem, pessoal Cuida de tudo, viu? Cuida como se fosse dele Tá bom? Vê seu vejinho aí Para ele Deixar o telefone de contato dele Com vocês aí Beleza, pessoal? Mostrei Vou mostrar o cavalo para vocês aqui O pessoal aqui, olha Descavalo bonito aqui, olha Olha, pessoal Descavalo bonito aqui, olha Na chácara do Peroba Aqui do irmão Antônio Olha, pessoal Que lindo, olha Olha as crianças Olha as crianças Se você gosta, pessoal De animal, olha Tem passeio de charrete Passeio de charrete, entendeu? Tudo que você quiser aqui Quiser andar de cavalo Quiser aprender Montar de cavalo Vem aqui que o irmão Antônio Ele te mostra Te ensina Sai com você Montar dos cavalos Por aí, caminhando Entendeu? É o hobby dele Tá bom, pessoal? Para vocês que não sabiam Que tinha esse lugar De equipar aqui no Peroba A chácara do irmão Antônio Baia de cavalo Se agora ficar sabendo Eu vou conversar aqui Um pouco com o irmão Antônio, pessoal Olha, pessoal Aqui é o irmão Antônio Olha aqui, pessoal Aqui é um dos cavalos Do irmão Antônio Olha, pessoal Irmão Antônio Fala pro pessoal aqui O que você faz? O que o seu faz? O cavalo O seu ensina O seu pega aqui O cavalo Deixa pra guardar Cuida, olha Entendeu? E desse telefone de contato Aqui o pessoal Fica sabendo também Venda o seu peixe aí, irmão O causa é o seguinte Aqui o aluno Com cocheira Vendo cavalo Tem cavalo de vaquejada Tem cavalo documentado Tem cavalo de marcha Mineiro puro Cavalo mineiro Quatro anos e meio Só não tem papel Eu vou buscar o cavalo Depois eu faço a propaganda Deixa o seu telefone de contato, irmão Esse cavalo aqui é quinze mil reais Esse cavalo tem papel Tem todos os documentos Tem Cinco anos e quatro meses Seu telefone de contato pessoal Fica sabendo Não está em contato com o senhor Tem, tem um telefone de contato Eu não sei isso O número de cor Depois ele Ele vai ver ali Vai pessoal Pode aparecer? Pode Pode aparecer Se apresenta, meu amigo Se apresenta aqui pro YouTube O pessoal aqui Meu nome é Barba Barba Aqui, meus amigos Francisco Domingos Fale o número aqui Tauã Tauã Ei Fale o número aí Fale o número aí Fale o número aí O número de telefone do irmão Antônio pessoal Para você entrar em contato com ele Nove Sete e três e meia cinco Vinte e três e vinte e cinco Zero e onze Nove Sete e três e meia cinco Vinte e três e vinte e cinco É isso aí, meu irmão De gato Passa lá atrás Aqui o telefone De contato com o irmão Antônio Aqui do Peroba Passa lá atrás Lá atrás Lá atrás Você vê pessoal O cavalo lindo Olha o que tem aqui Olha pessoal Que cavalo pessoal Lindo Belo Maravilhoso pessoal Aqui na baia do irmão Antônio Aqui do Chakra do Peroba Pessoal Vocês não vão se arrepender Ensina a montar Cavalgar Passe charrete Entendeu? Tem baia para alugar Para vocês aqui Cavalo Gado Chakra Bode Porco Tudo né irmão? Tudo que trouxer irmão Se eu cuida Está vendo pessoal? Caso alguém esteja interessado Entre em contato com o irmão Antônio aqui do Chakra do Peroba Antônio é do Peroba irmão? É Muito obrigado pessoal Vou mostrar mais um pouquinho Aqui para vocês Vamos aqui embaixo Tem outro irmão Cavalo? Tem Mostra o outro Esse é para vender irmão? Para vender Então Quanto? Quinze mil irmão? Quinze mil Cavalo lindo pessoal Bonito e barato pessoal Cavalo adestrado pessoal Olha só pessoal Que lindo Olha Você amante da natureza Amante de cavalo Olha pessoal Procura o irmão Antônio Procura o irmão Antônio Que vocês não vão se arrepender pessoal Cuida como se fosse dele Oi? Tem galinha também aqui pessoal Olha Não sei se vocês vão ver Olha Está vendo pessoal? Tem tudo pessoal O irmão vai mostrar mais outro cavalo aqui para vocês pessoal Esse carro aqui é para ver Aqui é vinte mil Vinte mil irmão Carlo machador Aí você vai fazer assim Você vai fazer assim É um cavalo mineiro Quatro anos e meio na boca Olha pessoal Mineiro Machador Macha picada Garanhão Vinte mil reais Olha pessoal Está vendo? Mostra aí O carro vai lá para fora O carro vai lá para fora Ah ele veio para fora Olha pessoal Que bonito pessoal Irmão aqui pessoal É veterano pessoal Vamos lá Bota lá para fora Vamos É veterano pessoal Tem que cuidar de animal Cavalo Gado Que você tiver pessoal Olha outro cavalo aqui Bonitão pessoal Olha Liga Oi Olha pessoal Eita Que lindo pessoal Esse cavalo aqui é machador irmão É Olha pessoal Cavalo lindo Fala um pouco desse cavalo irmão Quatro anos e meio na boca Quatro anos e meio na boca Garanhão Macha picada Cavalo mineiro puro Vinte mil reais Olha pessoal Se você está interessado No cavalo aqui É garanhão Ele já falou Macha pura mineiro Vinte mil reais pessoal E aproveitando pessoal Se gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe com os amigos Bonito Linda Que macha no cabresto Olha Machador no cabresto Tá assanhado Macha picada O carro arrumado todo Estou vindo Quatro anos e meio na boca Eita Olha o tamanho Esse negócio Lindo né meu Quem gosta pessoal De cavalo Quem gosta de cavalo Eu não gosto mais Meu negócio agora É criar galinha E criar pato Quero mais saber Que cavalo Mas se alguém Quiser trazer cavalo Para o senhor cuidar aqui Meu irmão O que é que faz meu amigo Pode trazer Liga para o irmão Não é irmão E aí pessoal Dá um oi Um joinha aí Pronto pessoal Esse foi mais um vídeo Do canal do Severo Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe com os amigos Amo vocês Vocês moram no meu coração Siga meus bons Obrigado Obrigado